Valeu DJ Degg, Estúdio Média em Favela, certo? É o Piu da Moca, tá? 2018, tamo chegando Parece que quando o cara cai na cadeia, esquecimento é mais rápido Mas cadê aqueles seus amigos que sempre diziam que tá ao seu lado? Que quando cai um abraço, só cê pra sua mãe que vão te ajudar Caiu no esquecimento dos amigos, mas da família jamais vai estar O salsinha não sempre vai ter quanto você tiver um din Gastando marolando, vai pensando que tá bom, neguinho Minha mãe me falou, eu não escutei E hoje eu sei o preço que eu paguei Minha mãe me falou, eu não escutei E hoje eu sei o preço que eu paguei Parece que quando o cara cai na cadeia, esquecimento é mais rápido Mas cadê amigos que sempre diziam que tá ao seu lado? Que quando cai um abraço, só cê pra sua mãe que vão te ajudar Caiu no esquecimento dos amigos, mas da família jamais vai estar Da família jamais vai estar É desse jeito, é Piu 2018 Valeu J Degg, vamo junto J Degg, vamo junto J Degg, vamo junto